Música Aqui, Naimaroma Pinyanara, irmão Cira, região, coordenador, região Cirovoto, pastor local Cira, colaborador Cira, região 3, Pinyanara Antoma, Pinyanay, participantes, assistentes Cira, comissão organizadora, NAB, Raul, aprecia, até hoje. Então, Cira, o remata, mas eu quero falar, parabéns. Irmão Cira, organiza, bota a tua ordem, a disciplina, a tudo, imenia a disciplina, imenia a ordem, e rameçamei, Cristo, minha igreja, tem que laudune. Raul, minha domina, por cição, bota, lei da taba, imenoto, paz, no graça, na Jesus Cristo, minha, camutuco, Itaboto, e redação, fura, guida, nem. Há unha, naara, haxolo, tamo oportunidade, NAB, Naimaroma Pó, Maita, pode ralar o conferência, região 3, de redação, fura, guida, nem. Igreja, nuda, instituição, Ita precisa, dune, e organização, NAB, Naaroma Pia, atupele, taumata, amba obra, Ita pod, haneção, Ita haré, daumene. Obra, né, nianain, maknaimaroma, Ita hotu, nuda, trabalhador, NAB, Rona, maia, chamada, NAB, Numbana, namata, naumankanennai, harukar Bye. Amém. Nenundi haukarmin enfinon Indbar, pastores, damen, sirak, Quando um aluna pólu Ita. Haruka Itabá, Ita haxolo jus, went a rayura, e 두들의 a aleluia, glória a Deus, o outro todo morrer. Pura, condite Babylon e jarri-ida. Mas quando Ita haxolo, Itara, quando Ita haxolo, desculpa, melhorômar Bankas, né. Mas quando você tem quem é o Senhor. A br собoraÕ. Eu sei que vouINTar que v 결 Aí nós não tira apenas isso, eu sei do quêIR. Deviquei com a coragem, eu sei que vai ficar com você. Mas é uma característica, meu irmão, novencila. 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 Depois de consulta popular, longo tempo. Mas é uma característica, meu irmão, novencila. 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 Mas é uma característica, meu irmão. Mas é uma característica, meu irmão, novencila. Mas é uma característica, meu irmão, novencila. Mas é uma característica, meu irmão. Mas é uma característica, minha irmão, novencila. Mas é uma característica, meu irmão.